Hello, guys! How are you? Everything alright? Tudo bem com vocês? Guys, na nossa atividade de hoje, a gente também vai utilizar uma folha, tá? Não é a nossa folhinha que o teacher vai enviar pra vocês. Vocês podem utilizar a folhinha branquinha de vocês, uma folha A4, ou a folha do caderno, tá bom? Do seu notebook. Então, let's write. A gente vai fazer o seguinte, o teacher vai enviando pra vocês um texto. Esse texto aí vocês vão traduzir pra mim, tá bom? Então, vamos utilizar assim, ó. Primeiro, como é que eu quero que vocês façam? Vai ter isso daqui no trabalhinho de vocês. Trabalho de inglês, teacher regis, o name, a data e escrever, tradução. Vocês vão colocar, por exemplo, eu sou do segundo ano, sou do primeiro ano, do quarto ano. Tem que colocar do ladinho do nome, tá? Pra o teacher saber. Alright? Vocês vão escrever tradução e nesse pequeno textinho que eu enviei pra vocês, vocês vão traduzir pra mim. Quando a gente traduz pelo Google Tradutor, normalmente ele sai uma tradução mais literal. Por exemplo, ah, subiu em cima da casa. Subiu em cima da casa. Na casa ele subiu. Vai ter algumas diferençazinhas assim, tá? Então, vocês vão ler o texto todo depois pra ver se ele ficou bem certinho, bem correto, tá bom? Pra vocês verem a tradução. O que eu quero que tenha no texto de vocês, depois que vocês traduzirem ele, é palavrinhas novas. New words. Palavrinhas novas. Por exemplo, palavrinhas que vocês não conheciam, tá bom? Vocês vão fazer num cantinho e vão colocar pra mim. Ou embaixo, palavrinhas que vocês não conheciam. Não precisa escrever a tradução delas, tá? Porque vocês já vão ter traduzido. Só colocar as palavrinhas que vocês não conheciam. Pra mim ver o tanto de palavrinhas que vocês conheciam, alright? Guys, a nossa atividade de hoje é essa. Traduzir um textinho. Fazer uma tradução, ok? Então, that's all. Bye bye and see you in the next week.